Olá galeria do Brinquedo Surpresa Hoje eu estou aqui no Minecraft Pra estar fazendo um desafio Que um amigo meu me falou galera Que o desafio é mais ou menos que É o seguinte Se eu achar uma árvore no mundo do Minecraft O vídeo vai acabar Então já deixa aquele like Se inscreve no canal E eu vou acreditar galera Que eu vou nascendo em qualquer lugar que não tenha árvores Tipo um deserto Qualquer lugar menos uma floresta Então vamos logo começar Isso daqui Eu vou estar criando um mundo E o nome desse mundo vai ser Assim Se eu Achar Árvores Se eu achar Árvores O vídeo acaba Vamos colocar assim O vídeo Acaba Vamos colocar aqui O vídeo acaba Pera aí É Vai ficar assim E eu vou ter fé galera Que não vou nascendo em qualquer lugar Menos uma floresta Então Tá Tomara que Eu não nasça Em um lugar com árvores Então Vamos estar criando aqui o mundo Bem rapidinho Bem rapidinho aqui O mundo Eu espero que eu nasça Em qualquer lugar Sem ter Árvores Ah não galera Eu nasci olhando pra uma árvore Eu não acredito nisso